Depois de ficar um bom tempo sem aparecer por aqui, o Capitão América voltou a visitar o setor de pediatria do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, espalhando sorrisos, principalmente entre as crianças. Ele trouxe alegria para a Aninha, internada na ala pediátrica do hospital. Já assisti todos os filmes do Capitão América, eu gostei muito da visita dele, né, que eu achei muito legal da parte dele para poder passar aqui, para poder alegrar o dia dos outros, né, achei muito legal da parte dele. O Capitão América teve que suspender as visitas por conta da pandemia e diz estar feliz em voltar aos trabalhos. As visitas que eu faço aqui na Santa Casa, principalmente na, em especial, na aula de pediatria, é um presente que a Santa Casa dá para mim, porque essas visitas é um presente para a alma, que eu sempre tive desde quando eu comecei a fazer essas visitas. E durante um ano e meio, praticamente, por conta da pandemia, eu fui impossibilitado de receber esse presente e dar esse presente também. Então, hoje, que é o primeiro dia que eu venho depois, desde o início da pandemia, é uma emoção de estar recomeçando um projeto, um projeto de alma, um projeto de coração. E estar vendo as mães, as crianças, se emocionando de estar recebendo esse carinho, se alinhando nessa visita. Então, toque o coração, não só deles, principalmente o meu. Então, é uma coisa que não tem palavras que descreva a satisfação, a alegria de estar voltando aqui. No cinema, o ator Chris Evans interpreta o super-herói. Em Poços, ele, mais conhecido como Chico, agente de saúde, que tem muita satisfação em trazer mais tranquilidade para os pequenos. Como Capitão América, eu faço esse trabalho social já há dois anos, comecei em 2019. Mas antes mesmo disso, eu já fazia recriação em hotéis, mas não com personagens. Eu como o tio Chico mesmo. E quando eu comecei a fazer cosplay, que é o Capitão de América veio, eu decidi começar esse projeto aqui em Poços de Caldas para levar esse personagem que toca o meu coração, que sempre me identifiquei muito para as crianças e mostrar a força que ele tem também. E já me vem na cabeça sempre estar mostrando, estar fazendo a visita no hospital para as crianças. Eu tenho outros amigos em São Paulo que fazem projetos assim, então eu quis fazer esse projeto aqui também e a Santa Casa me abriu as portas desde o início, sem dúvida, sem restrição nenhuma. E só tenho a agradecer esse presente que também é meu, não é só deles, é meu. Se nas telonas o herói encara bravamente os inimigos, na vida real, a missão dele é alegrar as crianças. A iniciativa tem o apoio do hospital e busca tornar o ambiente mais leve para as pessoas que estão internadas. A gente vem fazendo um trabalho de humanização do setor aqui da pediatria, com a contribuição e fortalecimento de todo o hospital. A gente conta com o apoio de todo o hospital e com atividades lúdicas que visam melhorar mesmo o dia a dia das crianças. Com isso, tempo de internação e recuperação mais rápida. Então a gente tem projetos em todas as datas comemorativas e agora, com a liberação de visitas após a redução de casos de Covid, a gente vem contando, hoje a gente contou com a visita do Capitão América e de outras entidades que vêm nos ajudar com essa proposta de humanização. Ele deixou mais alegre e não deixou muito com medo. É? Você gostou da visita dele? Gostei. Gostei.